Fala galerinha que assiste o meu canal, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta, a bordo né, pilotando a Nega, nossa CG Fan 2010 Estamos indo agora ali na Potiguaronda Buscar mais uma moto para fazer a avaliação esse final de semana agora E eu quero saber de vocês Vai comentando aí qual moto vocês acham que eu vou pegar para fazer a avaliação Chegou outras motos para testar também Agora tem a XR300, tem a Broys Nova Que também vão sair a avaliação dela, a gente vai fazer ainda Mas não é dessa vez nenhuma das duas E eu quero que vocês me digam qual vai ser a moto avaliada esse final de semana aí Ah, quero uma dica Ah, vai ficar fácil Só vai ter duas basicamente É da categoria scooter Mas daqui a pouco vocês vão ficar sabendo aí Na continuação do vídeo Chegar lá, vou buscar Estou meio que em cima da hora Retrosou, folgou aqui no caminho Não consegui mais apertar Infelizmente não estou com tempo de apertar ele agora É isso aí Vamos fazer a avaliação completa E o jeito que vocês gostam E eu estou com uma sugestão para o pessoal que quiser Não, uma sugestão assim, tipo uma ideia O pessoal que quiser fazer, quiser que eu faça avaliação da sua moto Porque infelizmente a gente não tem tantas motos disponíveis para o teste Então o pessoal quiser que eu faça avaliação Faça algum comentário da moto Dê uma volta aí Como emprestar a moto Não precisa ser no final de semana Uma tarde, por exemplo Se o pessoal quiser aí Você vai entrar em contato comigo O Instagram deve estar aparecendo agora para vocês Nosso produtor vai botar aí Editor no caso, né? Fechou, meu senhor Está ensinando errado Passando na amarela, já corre no vermelho Mas quem nunca, né? E aí, pessoal Estamos indo aqui na Potiguar Não vai dar para ver Fazer a avaliação de outra moto E eu quero saber de vocês aí Qual a moto Que a gente vai avaliar esse final de semana É, muda a função Gravando para o YouTube Gravando para o Instagram Estou igual a Honda aqui Estamos de volta aí, galera Com a PCX 160 Vamos fazer a avaliação dela Esse final de semana E Vamos nessa Tudo certinho É diferente da posição de pilotagem Estava pilotando, dirigindo Pilotando a A FUN Que é um automático Uma posição mais Descansada Bora Faz um tempinho Que eu não ando de scooter, não? Olha a resposta Escuta Aqui é o Flux Simbora Vai ter a avaliação completa Dessa moto Que é a scooter mais vendida Do país Mais queridinha, né? Vamos pegar o macetezinho aqui Outra escuta Essa daqui tem a chave presencial Vou falar mais sobre ela Em outros stories E aqui no Instagram também Vai ter a avaliação completa da moto Então Vou falar sobre tudo Desde a chave Suspensão que melhorou O painel que mudou Agora é completamente digital Vou falar tudo 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 Vou fazer a avaliação Completíssima Bom galera Vou ficando por aqui Porque eu estou indo pra casa Almoçar agora E Depois Vamos fazer a avaliação dela Vamos pegar ela pra testar Mais tarde Tá bom? Não se esquece De se inscrever no canal Ativar o sininho E comentar aí O que está achando As avaliações feitas Do canal Escape Furado Eu acho que era Eu acho que era pra entrar não Vou entrar nessa É isso aí Vamos embora Mas De antemão A moto está Muito mais confortável Do que a A versão anterior Eu adoro essa posição De pilotagem Com as pernas Você pode pilotar Tanto assim Como se fosse Sentado mais Vamos dizer Como se fosse sentado Num tamburete Num banquinho Ou então Uma posição mais Um pouco mais relaxada Que as pernas Ficam pra frente Um pouco Esticadas E aqui é só Uma ciclística Da Honda Que ia ser igual Valeu galera Até daqui a pouco Tchau Tchau